Olá internet, essas são as rapidinhas de hoje. Essa família deixou seus cachorros saírem quando esse urso apareceu no quintal. Essa mulher empurrou o urso do muro e pegou seus cachorros. A boa notícia é que ninguém se machucou. Esse homem criou uma máquina de respirar que mostra o que os cigarros fazem nos seus pulmões. Uma ovelha se cansou de ser mandada o tempo todo e decidiu reagir. Alguém foi em um protesto e não entendi o idioma que eles falavam. SMUGEBOB SQUARE PUTS SMUGEBOB SQUARE PUTS SMUGEBOB SQUARE PUTS Este gato sofre de uma doença que não a permite andar direito. Mas ela conseguiu descer as escadas pela primeira vez. Um crítico de carros acha que seu BMW é difícil de entrar. Mas ele encontrou uma solução para o problema. Essas abelhas trabalham em equipe para abrir essa garrafa. O meu refrigerante e elas vão conseguir cara. Olha a brisa. Marditas. Este cachorro sofre com convulsões. Mas esse outro cachorro ajuda ele a se acalmar. Aqui é uma filmagem acelerada durante um elipse. Marditas. A CIDADE NO BRASIL Quando as condições estão perfeitas, aparece uma miragem nas águas do oceano que fazem os navios parecerem estar flutuando. Algumas pessoas apresentam essa condição que cria um cálcio ou gordura bem na retina. Você pode ver a gordura se movendo quando a pessoa mexe seu olho. Esse inseto subiu na furadeira e foi se divertir. Essas pessoas encontraram essa tartaruga na beira da estrada e deram água pra ela. Por enquanto é isso pessoal. Espero que tenham gostado. Deixa um joinha e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.